Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Forte Byte aqui no canal. Eu sou o Pipoco, trazendo aqui pra vocês o Forte Byte número 83, encontrado em um jardim de rochas, perto da costa. Tem um jardim ali perto das cabanas, né? Onde tem aqueles golins de pedra, e eu acho que é lá, mano. Então é pra lá que eu vou. Mas antes, pessoal, deixa o like no vídeo aí, não se esquece, não custa nada, é só descer aí, apertar no joinha. E também, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações e me apoia lá na loja, minha tag é PipocandelaNYT. Lembrando, pessoal, tem uma playlist aí na descrição com todos os outros vídeos dos Forte Bytes. Então se você está com dúvida, não está achando algum, espero que você encontre na minha playlist, beleza? Então vamos lá, vamos procurar esse Forte Byte aqui, o número 83. Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui no modo Equipe do Muto mesmo, né? Pra poder pegar esse Forte Byte, e eu vou exatamente ali, ó. Naquela região ali, tá vendo? Eu vou mostrar aqui no mapa. Porque é a região onde aqueles golins de pedra, lembra? Eles ficaram ali, e eu acho que o Forte Byte vai estar nessa posição aí do mapa que eu marquei. Então vamos lá ver se a gente acha esse Forte Byte. Então, pessoal, não se esqueça de deixar o like, cara, não custa nada. Se você não deixou o like ainda, aproveita agora aí e deixa o like, beleza? Vamos ver aqui... Ah, tá ali atrás, ó. Aqui, ó. Aqui mesmo. Tá aí, ó. Forte Byte, número 83. Deixa o negócio aí aí, deixa eu pegar aqui. Prontinho. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo aí. Se inscreva no canal se você é novo, ative as notificações. E é isso. Valeu, até a próxima e tchau.